Acabei de cortar o cabelo Pessoal, meu cabelo estava horrível Eu vou mostrar... estava muito grande, sabe? Eu tenho pavor de cabelo grande Eu vou mostrar aqui o centro da cidade Porque eu estou indo bem ali no mercado fazer umas compras Eu vou ali no mercado comprar umas... Vou falar logo aqui para vocês Eu vou ali comprar uma lasanha Final de semana Tem que ser uma coisa mais rápida, né? Cidade ocidental, Goiás E você vai se inscrevendo aí no canal Deixando muito like para nós Valeu!